Conjunto mais confortável para quem não gosta daquele fio duplo E esse daqui que foi o primeiro que eu mostrei para vocês Que é um conjunto todo trabalhado na renda também De pala alta E é um fio duplo também Que é um reprensivo Que resta com os alunos de equipe Que vai ser vivido com ele A tua vida E está descuída pelo seu Novo daí E está me que eu Só A cantar Seguirou O contigo Seguir 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 e aí e aí que é difícil e aí e aí Uma vez que eu tenho aqui, eu vou ficar aqui. Não... Eu vou ficar aqui. Bom, não precisa contar, sem coisa que eu rei, pois, eu tô aqui dentro da telóide. Eu sou um guto, eu sou um bonzinho, eu tô aqui dentro da sua mãe. O meu Deus O meu Deus O meu Deus O meu Deus Eu sei... uma ronda mais feliz. Eu perguntei que quero uma coisa de Michael foi o padre e peço que eu terei que me apresentar e ao mesmo tempo comportar e eu sempre posso te saludar aqui e se você se quiser e nosします que eu até estou tudo que estouampando e te escuro e fica o nosso trabalho e eu não espesso que eu nunca estou fazendo para o fim do tempo eu tenho que ir estudar eu faço o trabalho e assim vou nos fazer porque nós temos que ir assim eu estou me Não é muito legal, não é? É porque eu não me esqueço de fazer isso em meu larga. Eu me lembro de ver a paz, de que eu me lembro de ver a paz. Hoje eu me lembro de ver a coisa que eu vou falar. E também tenho que fazer um nome que eu estou indo para isso, E aqui, quem é uma delineada? E assim, ainda estava sendo pedido de 250 para você. Bom, eu acredito que seja você que é vividora e vai fazer isso. Mas eu também acredito que a família tem que estar com o seu rei para comprar um produto de qualidade. É, para agradar o marido, para ter conforto, se sentir segura com feta de poder, onde eu vim falar sobre a mulher e agora estou indo. Eu vou falar com a mulher e a mulher, com a mulher, com a mulher... E... E... E...